Bom dia, feliz ano novo e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como primeiro vídeo do ano eu queria fazer algo mais informativo, alguma coisa que eu achasse mais útil e que pudesse ser relevante para principalmente quem está começando a treinar agora porque nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto que já me deu muita dúvida no passado e eu sei também que é uma dúvida de muita gente que começou a treinar agora ou até para quem já treina há um tempo e às vezes fica nessa dúvida que é quanto a peso na academia, mais especificamente quanto você levanta se é mais útil mais repetições e menos carga ou mais carga e menos repetições porque como eu comecei essa série nova do cutting e principalmente essa nova fase da minha vida que eu comecei a publicar mais vídeos, eu falei um pouco sobre powerlifting mas isso eu quero deixar mais específico para outro vídeo no powerlifting você levanta mais peso por menos repetições mas eu também não deixo de lado o meu treino com mais repetições e menos peso e eu sei que muita gente acaba se perguntando qual que é mais eficiente qual que otimiza melhor os resultados então depois do meu treino é sobre isso que eu vou falar com vocês eu já estou na academia, daqui a pouco eu vou começar a treinar eu estou na verdade bem na porta aqui é o elo perdido entre o frio e o quente mas é isso, na sessão de hoje eu vou combinar um treino de powerlifting no começo com um treino de bodybuilding depois e eu acho que vai dar para falar bem sobre essa associação de carga e repetições então até daqui a pouco e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois eu passo para uma parte mais de bodybuilding, essencialmente, que vai mais na parte de mais repetições ou médias repetições e menos peso. E eu sei que essa acaba sendo uma dúvida de muita gente, principalmente quem começa a treinar, que tipo de treino eu faço. E de uma maneira simples explicando isso, eu gosto de falar que vai depender muito do seu objetivo. Se o seu objetivo é hipertrofia muscular, é ganhar massa magra, é ideal que você leve bastante volume para os seus exercícios, que você submeta o seu músculo a bastante volume de carga. Mas isso não significa colocar o máximo que você conseguir na barra e levantar. Significa o volume total que você está levando para o exercício. E eu vou exemplificar isso com um dos exercícios mais comuns de academia, que é o supino reto. Vamos dizer que o máximo que você consegue levantar em uma repetição, usando o máximo da sua força no supino reto, é 40 quilos. Aí você vai lá, coloca 40 quilos na barra, faz uma repetição, é bem difícil, mas você consegue. Quanto de volume você levou para o exercício? 40 quilos, isso em uma repetição. Agora vamos dizer que você abaixa essa carga de 40 para 30 quilos, só que em vez de uma, você consegue fazer 5 repetições. Quanto de volume você levou para o exercício agora? 5 vezes 30, 150 quilos. Adivinha em qual dos dois cenários o seu músculo teve que trabalhar mais? Mas vamos dizer que você abaixa um pouquinho mais para 20 quilos e você consegue fazer 10 repetições com 20 quilos. Quanto de volume você trouxe para o exercício? 10 vezes 20, 200 quilos. Está dando para entender onde eu quero chegar com isso? Quanto mais volume você submeteu o seu músculo durante um exercício, melhor. Se o seu objetivo é a hipertrofia muscular. Porque quando é esse o objetivo, o seu músculo não entende exatamente quantas repetições você está fazendo, quanto de carga você colocou, quão forte você é ou não. Ele só vai entender a quantidade de volume a qual ele foi submetido. Tá, então significa que eu posso colocar quase nada de peso, fazer 30 repetições e é isso? Ah, não necessariamente. Vários estudos mostram que uma margem ali de repetições que buscam otimizar a hipertrofia muscular está entre 8 e 12 repetições. E aí a maneira com que você vai estruturar o seu treino para trazer o máximo de volume performando exercícios entre 12 e 8 repetições ali é totalmente com você, com o seu personal trainer ou quem quer que te ajude. Então, necessariamente você precisa levantar muito peso para construir massa muscular? Não, não precisa. Isso é meio que um mito da academia e você não precisa colocar tanta carga assim para ser um bom bodybuilder, vamos dizer. Porém, essas 8 a 12 repetições que você vai fazer cada exercício, elas têm que ser desafiadoras. Não adianta você pensar que vai colocar pouco peso ali, na verdade pouco peso relativo ao que você consegue e fazer 8 a 12, se foi fácil o seu músculo não vai ver motivo para crescer. Porque é isso que acontece, a hipertrofia ela acontece quando o seu músculo sente a necessidade de crescer, ele sente aquele estímulo que está sendo desafiado. Se ele não for desafiado, ele não vai ver motivo para crescer. Então, se você quer ganhar massa magra, faça ali 8 a 12 repetições, de maneira que você desafie o seu músculo cada vez mais. Se está fácil a carga, se você está conseguindo fazer ali 15, 18, 20 repetições, aumenta um pouco. Se está muito difícil, você só está conseguindo fazer ali 3, 5, 6 repetições, diminui um pouco. Agora, falando do começo dos meus exercícios, por que eu faço um pouco de powerlifting também? Só abrindo um parênteses aqui, powerlifting eu quero fazer um vídeo mais para frente falando mais especificamente, mas o powerlifting clássico são os 3 movimentos principais, que é o agachamento, levantamento terra e o supino reto, onde você tenta colocar o máximo de carga possível em uma repetição. Isso é uma competição clássica de powerlifting. Mas agora falando de exercícios com baixa repetição e muita carga. Para que ele serve, por que é útil e por que eu acho importante incorporar em uma rotina boa de treino? Basicamente, quando você faz exercícios com pouca repetição e muita carga, uma repetição, que é o máximo que você consegue, ou três repetições com bastante carga, bastante desafio para você, até ali 5, 6 repetições, você vai estar fornecendo um estímulo muito grande em relação à força muscular. Então, para que é bom exercícios com baixa repetição e muita carga? É bom para isso, é bom para você aumentar a sua força, você vai ficar mais forte, cada vez puxando mais e tentando levantar mais carga. Porque é assim que funciona mais ou menos o powerlifting. Você começa levantando bastante carga por 5 repetições, quando aquilo está ficando mais fácil, você aumenta, ou você diminui a quantidade de repetições para aumentar mais ainda a carga, e você vai manipulando aquilo de maneira a você sempre trazer o máximo de carga possível. E isso é ótimo para você aumentar a sua força. E por que eu faço isso nos meus treinos? E por que eu aconselho bastante que as pessoas façam meio que uma mistura desses dois estilos de treino? Porque é basicamente você trazer o melhor dos dois mundos para o seu treino, para a sua vida. É você conseguir ao mesmo tempo o objetivo de hipertrofia muscular, ao mesmo tempo em que você está ficando mais forte. Porque sejamos honestos, é bem legal você conseguir levantar bastante peso. Mas se você não gosta de levantar bastante peso, só quer ganhar massa magra, tudo bem. Você não precisa levantar bastante peso. Eu gosto, creio que muita gente goste. Então fica aí essa dica e essa reflexão de quantas repetições, qual a carga. Sempre combinando com uma boa alimentação. É assim que você vai conseguir atingir os seus objetivos. Se você quer hipertrofia muscular, você precisa de uma alimentação bem regrada e que seja voltada para isso. E existe também um terceiro estilo de treino, que é mais para muitas repetições ali, beirando 20, 25, até 30 repetições. Obviamente com uma carga bem mais baixa, mas esses exercícios são ótimos para aumentar a resistência muscular, o condicionamento físico do músculo e colocar também bastante intensidade no exercício. Que é mais ou menos o estilo adotado por muitas equipes de crossfit. Eu não estou falando que crossfit é basicamente você levantar pouco peso em várias repetições. Mas se você der uma analisada no estilo de treino, normalmente é assim que eles trazem bastante intensidade para o treino, para o exercício. Enfim, eu não quero que esse vídeo fique super longo, era só para dar uma sintetizada nesse assunto, porque eu já tive muita dúvida quanto a isso, eu espero poder ter esclarecido um pouco mais a dúvida de vocês. É super válido que você sempre busque ali qual é o seu objetivo, como você deve adaptar o seu treino, a sua alimentação para você alcançar aquele objetivo. Então pesquise, busque opiniões, busque referências e eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se ajudou, deixa um like, compartilhe com seus amigos, com sua família e a gente se vê amanhã.